A pauta de hoje vai gravitar em torno da presidência do STF, que agora é ocupada pelo Barroso, também da Janja, que praticamente assumiu o país, está em vias de assumir o país, do total esvaziamento do Alckmin. A gente vai começar falando disso, né? O Alckmin, que é mais do que um vice decorativo, ele é um vice morto, ou seja, ele não existe, além do governo, ele tem sido mais e mais e mais esvaziado ao longo do tempo. E agora a gente está vendo a manifestação desse vazio do Alckmin, que é a Janja indo na comitiva para o Rio Grande do Sul, ao invés de ser o vice-presidente da República. Eu confesso que é a primeira vez que eu vejo uma primeira dama assumir o protagonismo que ela está assumindo. Nunca vi nenhuma outra primeira dama assumir esse protagonismo. E também é a primeira vez que eu vejo um vice-presidente tão esvaziado. Mas eu fico muito feliz, porque eu acho que todo castigo para o Alckmin é pouco. Vocês conhecem aquele ditado, todo castigo para corno é pouco? É o castigo do Alckmin. O Alckmin é um sujeito que se vendeu. Mas eu não vou aqui dar o meu comentário, ao contrário, eu vou passar a bola para os nossos comentaristas. E eu vou começar com você, Pedro Duarte. O que você está achando dessa figura Geraldo Alckmin? Quem foi Geraldo Alckmin? Quem ele é agora e essa Janja? É uma humilhação contínua que o Alckmin tem passado. Talvez nos últimos 20 anos, o tempo que acompanha de política, a maior decepção. Não que as expectativas tenham sido das maiores, mas uma pessoa que em 2018 torci para conseguir se avançar e teve uma votação muito baixa do Rio de Janeiro. Vejo os problemas do meu estado e sempre olhamos para o vizinho São Paulo. Sei que quem está de dentro sempre tem muitas críticas. Mas olhava e falava, pô, o estado de São Paulo avança na competitividade, na geração de empregos, na segurança pública. E acreditava que isso, em boa parte, era pelo trabalho do Alckmin. Foi quatro vezes governador. Ou cinco, se for bem, uma vez que teve a questão do Covas. E sempre ali, sempre criticado pelo PT, acusado de fascista, nazista. Tem desenho dele com uma bota de nazismo pisando nas pessoas, tentou fechar a escola. E pensava, bem ou mal, entre ressalvas e elogios, é uma pessoa que estaria do lado de cá no enfrentamento ao PT. E é signada maluca de virar o vice do Lula. No primeiro momento, ali, um vice que não vai ser só vice, vai fazer parte de uma frente ampla, vai ocupar ministério. E a gente viu que, nos primeiros meses, rapidamente, os primeiros cargos a rodarem, os primeiros passos a ser perdidos, a primeira visibilidade também a ser cortada foi a do Alckmin. Com o ministério sendo dilapidado, aliados que não ocupavam os seus espaços. E agora essa questão da Janja, imagina, o presidente não tem a disponibilidade, por questões de saúde e outras, de realizar agendas. Em vez de ser o vice a fazer, é a Janja, que começa a rodar o país, né, fazendo não só um papel de primeira-dama, que acontece, mas anunciando medidas. A agenda dela foi, não, vamos ao Rio Grande do Sul e lá anunciaremos medidas. Alguém votou na Janja? Ela fez parte? Ela estava na urna? Ela apareceu para alguém? Não, aparecia lá a figura do Geraldo Alckmin, né, que seria o presidente a exercício e deveria desempenhar essa função, mas rapidamente, né, deixado de lado. A que você acha que se deve esse movimento do Alckmin? Porque ele não parece ter ganho muita coisa na vice-presidência. Eu não sei se ele aguarda que, de alguma maneira, o Lula caia ou haja algum processo histórico em que ele, de repente, seja alçado a alguma coisa. Porque, do jeito que está, não tem muito sentido. Passo a pergunta para você. É, acredito que dentro da avaliação política dele tem sentido, sim. Veja que ele foi governador do estado de São Paulo diversas vezes, vice-governador, inclusive, se eu não me engano, ele entrou pela primeira vez como governador, sendo vice-governador, se eu não me engano, do Franco Montoro. Acho que Covas faleceu. Covas foi? Covas faleceu? Acho, acho. Tudo bem. De toda sorte, ele já tem uma experiência de ascender desta forma, o que talvez seja um forte indicativo. E a segunda questão é que ele viu perder completamente sua base dentro do próprio PSDB, devido, é claro, todo o tumulto e a disputa que ele teve contra Dória. Vocês devem se recordar que o Dória se elegeu ao governo do estado de São Paulo e deu uma banana para o Alckmin e fez com que as perspectivas futuras políticas do Alckmin para ser candidato à presidência pelo PSDB se anulassem completamente, de modo que, também já não vendo possibilidade nem de voto, nem apoio político do seu próprio partido, ele ali encontrou naquela oferta do Lula talvez a única chance de sua vida de passar perto do Palácio do Planalto. E aí ele tomou esta como a sua boia de salvação. Então, eu acho que era isso ou nada, ou era o final de uma carreira dele, talvez descendendo para deputado federal, deputado estadual, talvez até vereador ou prefeito de alguma cidade mais do interior, porque ele foi também prefeito de uma cidade interior. De Pindamangaba. De Pindamangaba. Então, retornaria ele a isso ou tentaria ele a sorte como vice-presidente da República? Eu acho que a escolha para ele foi, em termos políticos, bem óbvia, mesmo traindo todo o legado que ele construiu dentro do PSDB e todo o legado da trajetória política dele. Ele, nitidamente, é um homem que pesou as coisas na balança e achou que o oportunismo político deveria triunfar. É triste, mas é assim que são os políticos no Brasil. É, sobre isso de traição de legado, eu não sei como é que, assim, eu conheço, já estou morando aqui há alguns anos, então, tem uma certa ambientação em São Paulo, mas eu não sou paulista, tá? Então, eu não sei qual é o peso desse legado, como é que era esse legado visto, assim, até no interior de São Paulo, que diziam que o Alckmin era muito forte no interior de São Paulo, tinha não sei quantas prefeituras, tinha uma relação muito próxima com as prefeituras. Como é que você avalia isso, Gudo? Bom, Ricardo, aqui em Limeira, ele sempre foi muito bem votado, né? O interior paulista sempre votou muito no PSDB, né? O PSDB era um curral eleitoral do... O interior de São Paulo era um curral eleitoral do PSDB. Mas eu vou muito na linha do que o Ian falou, no sentido que talvez para o Alckmin fosse uma forma de dar uma sobrevida política para ele, porque o fiasco que ele teve em 2018, na disputa para a presidência, o próprio declínio do PSDB, né? Ele precisava se agarrar a alguma coisa e, de certa forma, eu creio que ele foi útil para tentar amenizar a imagem do Lula durante o processo eleitoral. Mas o que a gente está vendo agora, realmente, é o Alckmin descanteio, né? O Alckmin fazendo vídeo aí e parabenizando o pessoal do Karate, acho que é isso que se resume à função do Alckmin hoje. Mas sobre a Janja, que eu queria falar, é impressionante, né? Essa mulher deve ter um poder de persuasão enorme, porque ela consegue estar em toda a agenda governamental, como se ela tivesse um cargo. E eu fico até bem em dúvida se isso não pode ser configurado como uma usurpação do poder, né? Porque ela faz realmente uma função ali que deveria ser do vice ou de qualquer outro que tenha um cargo e coisa que ela não tem. E eu percebo também, eu comentei isso ontem no News, uma estratégia de tentar mudar um pouco a imagem que a Janja tem mostrado, né? De influenciadora e esbanjadora, dançando na Índia, né? Mostrando todos os seus privilégios e agora de uma forma um pouco mais solidária, né? Indo para uma região de desastre natural para tentar aliviar. Eu acho que é uma estratégia de marketing aí, que eu acredito que seja uma estratégia boa do governo para tentar mudar a imagem da Primeira-Dama. Você acha que essa estratégia de marketing vai pegar, Pedro? Porque, assim, a gente vê quase todas as manifestações públicas na Primeira-Dama foram muito desastrosas. Foram sempre coisas que caíram na mídia muito mal, que geraram uma repercussão muito negativa. Eu, sinceramente, não vi ela trazendo nada de positivo para a imagem do governo. Eu só vi ela queimando o governo e tentando ali agradar uma corriola de lacradores que não representa nada em termos de voto, mas que a gente sabe que é muito caro ao PT. Você acha que eles estão tentando mudar a imagem dela e que isso surtiria algum efeito? Que a Janja não tem habilidade alguma para a política também me parece bem claro. O início é péssimo. Nas suas diferentes tentativas, a dancinha na Índia, a questão da reforma do palácio, os posicionamentos, aquele péssimo da época da Shine, ela que falou a taxação é nas empresas, não é no consumidor. E aí apanhou para cacete. Acho que até a própria Choquei chegou a ironizar o posicionamento dela. Então imagina o limite para a pessoa chegar a Choquei e fazer uma autocrítica dentro da esquerda. É muito difícil. Mas eu tenho receio por uma questão de que o povo brasileiro vota muitas vezes de uma forma emocional, emotiva. Não só o Brasil, a América Latina tem isso. E ia acontecer algo meio Evita Perón, Cristina Kirchner. Porque o Lula, ele é essa grande figura, inclusive não fosse o Lula, eu acho que o PT não ganhava a eleição de 2022, o Bolsonaro teria tido essa vitória na urna, mas a figura do Lula é que ainda tem essa resistência. E eu não acredito que ele conseguiria passar isso, ele já está bem idoso, para alguma outra figura do PT, para o Rui, Haddad. Eu não acredito que ninguém pudesse herdar essa figura, essa imagem do Lula, a menos que fosse a mulher dele. Então digamos que o Lula fica debilitado daqui a três anos no momento da eleição, ou que o Lula eventualmente até venha a falecer, e ela capta essa... Eu sou a continuidade do Lula, eu sou o Lula na urna. Porque eu convivi com ele, como ninguém mais conviveu, eu sei as reflexões que ele tinha, eu sei o que ele pensava, eu tenho muito medo disso, de uma comoção que continue essa emoção que boa parte do eleitorado brasileiro ainda tem com o Lula, infelizmente. Então eu tenho uma grande preocupação por esse lado. E aí quando você coloca os marqueteiros do Lula, os marqueteiros históricos do PT, para trabalhar um produto, se ela cumprir, dá para lapidar e entregar. É um produto falso? É, porque a verdadeira Janja é essa que nós conhecemos nesses seis meses, que é a Janja natural. Mas com dois, três anos pela frente, para lapidar, e ela conseguir captar a imagem do Lula, eu fico preocupado. Nossa, essa foi uma das melhores análises que eu já vi alguém fazer da Janja. Eu acho que você colocou os paralelos muito, muito, muito certeiros quando você falou da Evita, e da ideia de transmitir o carisma, porque ela é a pessoa mais próxima de todo o círculo. Faz bastante sentido que eles tentem fazer isso. Entretanto, eu acho que isso se esbarra ainda, pelo menos, em uma resistência do próprio PT. O PT não trata tão bem assim, ela não é tão binquista assim no PT. Você acha que o PT iria deixar um quadro histórico como o Haddad, para apostar numa aventura como essa? Bem, eu faço uma leitura distinta, e faço uma repetitura distinta até com relação à Evita Perón. A Evita Perón, ela morreu ali aos 33 anos, e ela era uma figura de renome na Argentina. Mas foi a terceira esposa de Perón que assumiu o governo após ele, que era sua vice-presidente, Maria Estela Perón, que sofreu um golpe de Estado, e, obviamente, afundou o país num período muito turbulento. Espero que essa história não se repita no Brasil, porque, de fato, é a segunda esposa, não é tão popular, tem uma grande trajetória de encrencas no Brasil, especialmente com as forças armadas. Então, existem muitos comparativos. Porém, me parece que é improvável. Embora ela seja uma militante à política histórica do PT, ela está lá dentro há muitos e muitos anos, ela não construiu as mesmas bases de um partido sólido como os demais grandes figuras que o PT ainda tem. A Glaze, o Haddad, o Flavidino, que não era do PT, mas, digamos, está bem envolvido agora no processo de construção da esquerda. Então, eu não consigo enxergar essa transferência. Acho que o mais provável cenário para ela é que ela venha a se tornar algo como uma senadora por algum Estado no qual o Lula é popular, ou uma escolha mais amena, sim. E me parece que o fato de Haddad já ter disputado eleições presidenciais, mas, no momento, o favorece, porque ele é o único ali que tem um recalco claro de votos que poderia ser utilizado para calcular a chance do PT numa próxima eleição. O tiro na janja, ou seja, o tiro no sentido simbólico de apostar na janja, é claro, é muito mais caótico, é muito mais imprevisível. Seria um passo no escuro para o PT. O que você acha, Pedro? Eu concordo 100% com uma leitura racional. O meu receio é só, imagina, o Lula ali debilitado, não sei se na próxima eleição ou talvez na outra, e uma transmissão emotiva. Tipo, um dos meus últimos sonhos seria ver a Jangeleita, seria vê-la dando continuidade ao meu legado. Um golpe que, racionalmente, concordo com você, tem quadros históricos. Mas aí, imagina como é que o PT sempre lidou com o Lula, o Paim é inquestionável, e aí a militância tendo que lidar com isso. Putz, o Lula pediu. Aí imagina a Gleice falando, não, o Lula pediu, mas eu acho que deveria ser eu. Ou Haddad, o Lula pediu, mas eu acho que deveria ser eu. Eu só tenho esse receio. É um cenário, parece aquele da Lady Macbeth, que sussurra ao marido demente nos ouvidos a proposta indecorosa de assumir o poder. É um cenário que não é impossível, de modo algum. Mas é claro que, no caso particular da Janja, eu acho que ela começa a assumir a função que eu vejo que mulheres mais jovens ocupam na vida de homens públicos importantes no final de suas vidas, que é o de ser não apenas a sua cuidadora, mas a sua representante para todas as situações. Eu sei, de modo concreto, que a Janja muitas vezes é quem pega o telefone e comunica-se com pessoas que o Lula precisa falar, para cuidar de alguma amenidade, para tratar de algum... algo não bem conciliado no seu governo, etc., etc., etc. Ela já age como uma representante em porta-voz informal do Lula. E a tendência, conforme a saúde se deteriora e a idade do homem avança, é que essa cuidadora, cada vez mais, tome essa função e esse protagonismo. Então, me parece que a posição da Janja em relação ao protagonismo que ela obtém no governo só pode aumentar. A natureza diz que assim deve ser. É. Então, existe, na realidade, um consenso por trás da discordância, que é a ideia de que o papel dela tende a aumentar, aumentar, aumentar. Ou seja, na medida que ele vai envelhecendo, vai ficando mais debilitado, o papel dela vai aumentando. E pode ser que isso culmine ou num pedido explícito, ou não, e daí eles vão para um caminho mais conservador.